o Antônio que pode ser queda de cabelo o Antônio tudo bem e pode ser muita coisa Antônio aqui eu não quero fechar diagnóstico em hipótese nenhuma tá diagnóstico é só com a presença do médico o médico lá entendeu junto de você a consulta personalizada você tem um diagnóstico definitivo mas pode ser muita coisa pode ser pode ter uma alopecia areata que ela tem uma um componente imunológico muito forte pode estar relacionado à questão de alterações hormonais alopecia areata que ela onde você tem várias marcas de alopecia no couro cabeludo né ela pode estar relacionada justamente com a formação dos chamados complexos imunes esses complexos imunes levam então um processo inflamatório local levando a queda de cabelo inclusive até recentemente viu-se que um tratamento bem legal está sendo pesquisado para alopecia areata é o uso do anticorpo monoclonal mais informações vão chegar brevemente eu acredito que comercialmente já vai estar disponível o seu dermatologista vai ter essa informação rapidamente sobre o uso do anticorpo monoclonal para o tratamento da alopecia areata que é um tipo de alopecia existe outro tipo de alopecia por deficiência nutricionais o zinco paciente que tem muito cabelo branco e queda de cabelo o que dá a coloração do cabelo é o zinco então você pode ter uma deficiência de zinco deficiência de ferro também é uma outra situação que leva à queda de cabelo cobre também faz parte da composição do cabelo cílica também o ferro principalmente é importante medir os níveis de ferro no organismo medir estoque de ferro medir a proteína que transporta o ferro que é transferindo de ferro céreo importante ver isso não tomar ferro por conta própria porque o ferro quando é utilizado por conta própria sem necessidade ele é cancerígena ele é através de uma reação chamada reação de fenton onde ele se liga com o oxigênio ele transforma em óleo a menos os chamados radicais hidroxila e esses radicais hidroxila por sua vez eles têm ação direta na no núcleo da célula agindo fazendo com que haja uma alteração na produção das proteínas da célula podendo levar câncer então a gente não faz ferro por conta própria suplemento nutricional base de ferro pode envenenar o paciente pode levar câncer se o paciente não tiver indicação não tiver realmente uma real necessidade é o que mais pode levar aquela de cabelo estresse estresse pode levar a queda de cabelo a questão da ação da testosterona a testosterona ela pode localmente levar a uma queda de cabelo olha aqui meu cabelo aqui tá vendo isso aqui é ação inflamatória da testosterona eu até passo para tentar é cuidar aqui dos heróis da resistência né tem uns heróis da resistência aqui eu passo um composto de uma substância que tem um hormônio feminino aqui é esse hormônio feminino só fica nessa nessa local e não passa parte para a corrente sanguínea porque ele vai inibir a ação da testosterona e o processo inflamatório que ele tem no folículo peloso de levar a queda capilar então tô mantendo aqui os heróis da resistência mas isso aqui é virilidade isso aqui é excesso de testosterona entendeu então por isso que quem tem queda queda de cabelo tem mais testosterona é que mais a questão também dos da tireoide tireoide também pode levar a queda de cabelo você tem um hipertireoidismo um dos sinais de queda capilar é o hipertireoidismo importante ver isso também deixa eu ver se faltou mais alguma coisa é determinados remédios também levam a queda capilar e alguns remédios que são utilizados para melhora da concentração que levam a queda capilar eu só não posso dizer que o nome porque você se pode prejudicar as pessoas que estão usando esses remédios elas pararam de usar com medo e pode ter um efeito deletério na saúde entendeu então assim são alguns exemplos não é minha área mas eu tenho alguns exemplos para você e que você precisa investigar isso anemia também né quando a gente tem um quadro anêmico a gente tem menos ferro circulante no organismo com menos ferro tem queda capilar também entendeu então é bem na verdade você precisa a medicina Antônio a gente faz o seguinte a gente faz a gente faz pelos diagnósticos diferenciais o médico que disser assim olhar para você eu sei que você tem porque vê aqui um espírito iluminado uma informação extracensorial eu consigo só em tocar em você saber o que você tem um charlatão tá não é médico só né médico qualquer profissão a gente usa de técnicas científicas e uma das técnicas científicas nós aprendemos no na disciplina de semiologia na faculdade é justamente chamados diagnósticos diferenciais a faculdade tem uma disciplina chamada semiologia que é justamente aquela primeira abordagem que a gente tem com o paciente a gente começa a fazer as perguntas ao paciente então como é a como é que a gente descobre a doença fazendo os chamados diagnósticos diferenciais a gente pode ser A, B, C, D, F, G, H e tal e a gente ali vai afunilando até a gente encontrar então qual é a doença olha quantos diagnósticos diferenciais eu dei para você né então é importante você anotar tudo isso e quando você for fazer uma consulta com o médico você já vai ter meio caminho andado porque você já vai falar sobre várias situações né relativas a esses problemas tá uma que eu também esqueci de falar são as doenças reumáticas né doenças de caráter reumático também leva a queda capilar tá bom então é isso Antônio muito obrigado pela sua pergunta espero ter te ajudado temos a telemedicina totalmente gratuita são beneficente da Cruz Vermelha Brasil sem alergia 21 99374 2042 obrigado pela sua pergunta Música 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 Música